É, deu bom. Deu dois ali pra gente. Bicho e serpente. Tá bom. Galera, eu fiquei bem animado com o resultado da guerra, porque a gente tava em 40 pessoas contra 200. Ficamos com dois ali. Tá bom. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br